Olá, Ednei, as perguntas é tudo marcada, as folhas em cima da frente do Lula e da Renata. Aqui, ó, debaixo do símbolo da Globo, vamos jogar uma folha pra ele responder, ó. Dá uma olhada, ó lá, jogaram. Agora ele olhou. Ele olhou, ele olhou o cara que saiu. Agora ele vai olhar pra folha. Olha lá, ele olhando pra folha e respondendo o que tá na folha, que foi lançado pra ele. Tudo combinado, cara. Olha lá, ele olhando. As perguntas já foram todas combinadas, entre ele, o Bono e a Renata.